É perfeitamente possível aprender depois de adulto. O que acontece é, quando você é adulto, você tem outras coisas, né? Boleto, a gente tem trabalho, tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pra quem tá seguindo essa área acadêmica, ou dois trabalhos, a gente tem dois trabalhos. Então, o que é impeditivo pra algumas pessoas é justamente essa questão de organização do tempo. Pra entender quando é que eu vou conseguir praticar. Vai ser entre uma atividade e outra, vai ser entre na hora que eu chego em casa, antes de ir dormir. Mas o fato é, se você tiver um bom passo a passo, estudando 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, eu recomendo 30 minutos, tá? 30 minutos por dia, qualquer pessoa pode aprender a ficar violino, independente da idade.